Olá gente, nesse momento estamos ao vivo no canal YouTube Caracara Com Queco, aqui no Fusco, no município de Estança, Sergipe, no Barra Lagoas. Esse evento que está acontecendo é pela Secretaria do Humanismo do município de Estança. E essa turma boa aí está participando dessa confraternização. Vem pra mim, vem pra mim. E aqui nós temos a presença de luz, não só dos amigos, mas também do secretário. Vamos tentar tirar uma fala dele aqui. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o nosso secretário. Renatório, por favor. Aqui é o secretário Renato, um dos grandes organizadores. Renato, como é que você se sente promovendo esse grande evento, Dando um dia maravilhoso a todos esses profissionais daquele instante, da Secretaria do Humanismo. Essa promoção não é de Renato. Todos que fazem a Secretaria do Humanismo, né? É uma confatização dos amigos, colaboradores, servidores que fazem parte da Secretaria do Humanismo. E nós todos, irmãos, contando o lance do Rio, não é Renato que está promovendo. Somos de todos nós. Estamos num dia a dia do trabalho. Estamos na noite, estamos na lã... Não, 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 não... Não, 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 não. Então, a gente tem que gerir um clicar aqui para estar muito felizes. Agora todos que estão vendo que há uma vida aqui, não vai ficar com essa força, amado em todos, absorveram essa situação. A gente perdeu o perseguido. A vitória. A vitória. O êxodo muito grande. Nosso trabalho é o que eu pego no quarto. É o trabalho de, vamos dizer assim, o primeiro, o trabalho de nossa equipe. A equipe do povo, o Renato, secretário, ao vivo. A equipe do povo, o Renato, secretário, no canal do Youtube, cara a cara com que matou no Brasileiro.